Oi, turma do quinto ano! Olha eu aqui de novo, não é? A prova nessa, para continuarmos com as nossas videoaulas de hoje. Então, vamos começar, não é? Vamos à obra. Hoje é dia 17 de 5 de 2021, uma segunda-feira, não é? Lembrando que essas aulas ficam disponíveis, então você pode assistir em qualquer data, não é? Pode repetir, assistir quantas vezes quiser. E também pode estar assistindo em uma outra data, de repente diferente da data que aparece aqui, não é? Seguindo uma programação diferente que sua própria parou. Nossa aula é de ciências humanas e agora nós vamos estudar sobre mapas. Vocês sabem o que é um mapa? Já vi um mapa? Pronto, para começar a gente vai para a nossa hora da leitura. De onde vieram os mapas? Pronto, eu trouxe aqui um texto informativo, contando um pouquinho de onde os mapas vieram, como eles apareceram. O interesse e a necessidade de compreender o mundo e suas riquezas motivaram o homem a criar formas de representar os principais aspectos gerais dos mais diferentes tipos de paisagens e lugares, seja natural ou construído. Os mapas surgiram, gente, há muito tempo, viu? A partir dessa necessidade, teve início o processo de registros em forma de desenhos e escritos gráficos. Em um primeiro momento, os dados eram inseridos em objetos simples, como madeira, cerâmica, pergamino e, posteriormente, o papel. Com essa prática, surgiu a cartografia, que corresponde a um ramo da geografia, que tem como objetivo reunir um conjunto de técnicas, métodos e artes destinados à elaboração de mapas. Então, os mapas são reproduções em desenhos, reproduções gráficas que surgiram há muitos anos atrás. Há registros de mapas que datam antes mesmo da existência da escrita. Então, eles se dão, diante da necessidade de se conhecer a localização, de se saber para onde ir. Então, diante dessa necessidade, houve aí os desenhos dos primeiros mapas. A cartografia na antiguidade. Lembra aí que a Proja falou um pouco sobre presente, sobre passado, e a gente viu como as coisas vão se transformando no decorrer do tempo. E isso aconteceu também com os mapas. Lá no tempo da antiguidade, olha só como o mapa era desenhado. O povo antigo da Babilônia, localizado no atual Oriente Médio, foi o responsável por criar o primeiro tipo de mapa, esculpido em tabuletas de argila. Então, isso antecede um pouco a existência e a invenção do papel. E os mapas, os primeiros mapas, eram desenhados em pedras, em rochas. Aí tem uma imagem representando um mapa mundial, desenhado pelo povo da antiga Babilônia. Isso em 600 anos antes de Cristo. Olhem só como os mapas surgiram há muitos anos atrás. Séculos mais tarde, a Sociedade da Grécia Antiga, com o surgimento da noção de espaço e com o avanço nos conhecimentos da astronomia, criou o primeiro mapa mundial em papel. Isso em 200 anos antes de Cristo. Então, olhem só há quanto tempo o mapa existe para as pessoas. A cartografia na Idade Média. Então, passando anos, mais um pouquinho para frente. No período da Idade Média, a igreja dominava a política e tinha total controle sobre os conhecimentos que chegavam à sociedade. Sendo assim, ela também era responsável por fazer todas as representações gráficas. Aí tem a imagem, ó, de um mapa conhecido como mapa mundial OT, representado pela Igreja da Idade Média. Então, a gente observa bem o desenho aí da letra O, da letra T. Essa letra T aí traz uma referência à cruz. E o O, a questão do circular, né? Da parte de água, circulando tudo, dando a volta, né? Na parte que eles consideravam terra. E a gente percebe aí, esse mapa foi considerado muito avançado, né? Muito importante para a época. Mas a gente percebe a presença aí de apenas três continentes. A Ásia, a Europa e a África. Aí, na Idade Média ainda, temos aí mais dois exemplos de mapas. Esse primeiro, um mapa elaborado pelo árabe Al-Itrise, em 1154 anos depois de Cristo. E, do outro lado, um mapa mundial feito pelo chinês Ming-Hung Yi-Chu, em 1389 também depois de Cristo. Mas aí a igreja não dominava tudo, né? Não deixava ninguém produzir conhecimento, ou materiais que propagassem conhecimento. Por que esse árabe e esse chinês, né? Como eles conseguiram fazer esse mapa, desenhar esse mapa? Porque algumas áreas, elas não foram influenciadas pelo poder da igreja. Por exemplo, aí o Oriente Médio e a Ásia. Até porque a questão da religião pregada pela igreja não era atingida, não chegava, né? Eles tinham outra religião, então a influência da igreja não chegava tanto a esses lugares. Aí vem a cartografia na Idade Moderna. Já mais parecida com a cartografia que chega pra gente, né? Hoje em dia. Mesmo isso já tendo acontecido há alguns anos atrás. Essa parte da história foi uma das mais importantes para o desenvolvimento da cartografia. Nesse período, a influência da igreja na política começou a diminuir e as grandes navegações e conquistas de terras foram ampliadas na Europa. Então, a partir daí, houveram muitos avanços nas projeções, nos desenhos dos mapas. Principalmente a partir das grandes navegações, porque eles passaram a perceber o mundo de outra forma. Conseguiram descobrir e ver coisas que eles ainda não tinham conhecimento. As novas ferramentas, também como a bolsa, o telescópio e as máquinas de impressão permitiram que os cartógrafos elaborassem novas projeções de espaço e pudessem imprimir os mapas de maneiras diferentes. A gente vê três exemplos de projeções cartográficas do mapa do mundo. Essas projeções são projeções utilizadas ainda no dia de hoje, viu? É a projeção cartográfica cilíndrica, que é bastante conhecida, né? Bastante divulgada, principalmente nos livros que vocês têm acesso. Mas temos também a projeção cartográfica cônica. Se a gente voltar lá na aula de matemática, lembra que falou sobre as figuras geométricas sólidas? A gente vai observar que se a gente fechar esse mapa aí, ele vai estar em formato de um cone, não é? E temos também a projeção cartográfica plana, que é no formato circular. Mas aí vamos continuar estudando um pouquinho sobre os mapas. Os mapas, então, eles correspondem a uma representação gráfica de um espaço real em uma superfície plana, como um papel. Então, quando a gente vê o desenho de um mapa, num livro, numa revista, ou mesmo olhando na tela do celular ou na tela do computador, a gente vai ver essa representação de forma plana. Mas isso não quer dizer que tudo seja plano, não é? Em um mapa, é possível representar diferentes lugares do planeta, partindo do particular, como um bairro, cidade ou estado, e também geral, como um país, continente ou mapa onde. Então, o mapa, ele pode representar localizações pequenas ou localizações maiores. Ele pode ter uma menor amplitude ou uma maior amplitude. Do mesmo jeito que eu posso desenhar o mapa da minha rua, você desenhar aí o mapa da sua rua, eu posso desenhar o mapa de Feira de Santana, eu posso desenhar o mapa da Bahia, o mapa do Brasil, o mapa do mundo. Então, o mapa é a projeção de lugares, tanto lugares pequenos, locais, como também expandindo para lugares maiores e abrangendo muito mais informações. Os mapas também são temáticos e eles são elaborados de acordo com a abordagem do estudo. Dentre os vários tipos existentes, os principais são... Aí, a gente tem vários tipos de mapas, depende do que é que eu quero, de informação que eu quero passar através daquela representação. Eu posso desenhar, por exemplo, um mapa da rua da minha casa, eu posso desenhar pensando só na vegetação que tem, eu posso desenhar um mapa pensando só nos pontos comerciais, ou um mapa só indicando um trajeto que eu faço, e indicar, por exemplo, os meus vizinhos. Então, o mapa vai ter desenhos diferentes, representações diferentes, dependendo da informação que eu quero passar. Mas aí tem três formas principais dos mapas serem apresentados. A primeira forma é essa que apareceu ali, o mapa político, que no caso de Estado, apresenta o nome mesmo e a sua capital. Então, quando eu falo aí no mapa onde apresentam as regiões, onde apresentam os Estados e a capital, eu estou falando de um mapa político. Mas o mapa também pode ser um mapa físico, quando a gente realiza o mapeamento dos recursos naturais. Então, um mapa que represente a vegetação, que represente a hidrografia, o relevo. Então, esses mapas aí são chamados de mapas físicos. E tem ainda os mapas históricos, que é o mapeamento de acontecimentos históricos. Um exemplo aí é o mapa do Brasil, muito fácil de encontrar nos livros de história, quando fala das navegações, quando fala do processo de colonização do Brasil, que é o mapa que traz o Brasil, né, dividido no acordo do Tratado de Tordesilhos. E outros mapas históricos que os livros apresentam, que a internet apresenta, né, contando um pouco da história. A gente vai ver aqui, na prática, o exemplo de cada tipo de mapa. Esse exemplo aí é um exemplo de um mapa político. Estão vendo aí? Na legenda ao lado, nós temos as regiões, ó. Aí a gente pode identificar. A legenda é algo também bastante importante na interpretação dos mapas. A legenda é esse quadradinho aí à esquerda, onde aparecem as cores que foram utilizadas para colorir o mapa. As legendas, elas nos ajudam a entender as informações do mapa. Nesse caso aí, a gente vai entender as divisões que foram feitas nesse mapa. Observem aí. A área que está pintada de verde corresponde à região norte. A roxinha, tá vendo? Representa o centro-oeste. O azul, o azul, o nordeste. O vermelho representa a região sudeste. E o aranjo, a região sul. Aí é um exemplo de mapa político. Porque está mostrando o Brasil, né? Nesse caso aí é o mapa do Brasil, dividido em regiões. A gente ainda consegue identificar também, dentro de cada região, os estados que formam a região e também as capitais. Agora, a gente está vendo o exemplo de um mapa físico. E a gente observa aí a divisão do Brasil relacionado à vegetação. Então, ali do lado também tem uma legenda, não é que, com a indicação das cores, nos permite interpretar o que significa cada cor do mapa. E aí está falando de vegetação. Quando falar de vegetação, de rios, da localização dos rios, da hidrografia, aí está falando de mapa físico. E agora aqui um exemplo de um mapa histórico. Esse mapa aí, ó, utiliza essas cores para representar a questão da... do território, da exploração do território brasileiro. Como é que ele aconteceu no decorrer do tempo. Então, tem aí o que foi explorado em determinado tempo está de uma cor, em outro tempo já está usando uma outra cor. Então, a gente consegue observar as informações através das cores traduzidas na legenda. Certo? Isso aí é o exemplo de um mapa histórico. É um mapa que vai nos trazer informações sobre a história, sobre algo que aconteceu na história. Mas tem uma coisa muito importante nos mapas. Como é que um desenho pequeno vai representar um espaço grande? Como é que eu pego um desenho do Brasil que é tão grande um mapa do Brasil e ele vai caber na tela do meu celular ou ele vai caber na folha do meu livro? Olha isso. Sabemos que os mapas eles são reproduções reduzidas de uma determinada área. Então, eu não posso desenhar o Brasil no seu tamanho natural. Não vai caber no meu livro. Isso é óbvio. Essa redução ela não ocorre de forma aleatória e sim de maneira proporcional. Ou seja, resguardando uma relação entre as medidas originais e suas representações. Então, para representar qualquer que seja o espaço através de um mapa eu não posso representar de qualquer jeito. O tamanho tem que ser trazer medidas que sejam proporcionais ao tamanho real daquilo que eu estou representando. Então, para que eu desenhe um mapa de feira, para que eu desenhe um mapa do Brasil ou mapa mundial ou qualquer outro tipo de mapa que represente determinado espaço, eu preciso ter medidas proporcionais ao tamanho real, que é para eu compreender realmente se as distâncias, se a área, os quilômetros que formam ali a área, se eles estão realmente correspondendo ao que é verdade. Então, vamos lá. A expressão numérica dessa proporção é chamada de escala. Então, todos os mapas eles vão ser baseados em uma escala. É a escala que vai determinar o tamanho representado no mapa a sua relação com o tamanho real. Para explicar melhor, a Pro colocou aqui a definição de escala. Elas são usadas para saber a correta proporção entre o espaço real e o espaço representado no mapa. E aí, a gente observa nos mapas dois tipos de escala. duas formas diferentes para representar essa medida que foi utilizada para desenhar algo grande num espaço menor. Aí, temos dois tipos de escala. A escala numérica e a escala gráfica. Todos os mapas, quando vocês forem observar nas imagens, vocês vão observar do lado, embaixo, em alguma parte do desenho desse mapa, vai aparecer ou um tipo de escala ou outro. Ou a escala numérica ou a escala gráfica. A escala numérica, como o próprio nome sugere, ela é utilizada basicamente por números. Então, vai aparecer lá no cantinho do mapa uma escala como essa aí. Aí tem... Essa aqui é só um exemplo. Vai depender do tamanho que está sendo representado lá no mapa, onde você vai ver ele de forma impressa. Então, essa aqui, por exemplo, tem assim, um, dois pontos, aí tem 50 mil. Esse um aí representa o numerador, representa a área do mapa. E o 50 mil representa o denominador, que é a área real. Quando a gente pensa em proporção, o que a gente pode interpretar quando olhar o mapa e tiver uma escala dessa forma? Com esse exemplo que está aí, 1, 2 pontos, 50 mil. O que a gente interpreta? Cada 1 centímetro que está lá no desenho do mapa em reprodução pequena, não é? É que vale a 50 mil centímetros o real. Então, aquele desenho, para esse exemplo, aquele desenho, ele foi diminuído aí 50 mil vezes. só que as escalas elas podem aparecer com outras numerações. Então, é isso que a gente tem que observar. Neste exemplo, quer dizer que a imagem ela está reduzida 50 mil vezes, porque cada 1 centímetro vale, na verdade, 50 mil centímetros. Mas as escalas não aparecem só assim, não, numéricas não. Elas podem aparecer também de forma gráfica. A escala gráfica, ela representa diretamente o espaço relacional e suas medidas. Então, ela pode aparecer assim também, uma escala como essa nos mapas. Nesta escala aqui, apresenta aí, ó, uma medida, não é? Para nos explicar cada centímetro daquele mapa, quanto é que ele, no real, quanto é que ele vale. Nesta representação, neste exemplo, está indicando aí, ó, metros. Então, cada centímetro do mapa que tiver essa escala vale 150 metros. Mas aí, podem ter outras numerações e podem ter outras denominações também. Pode estar em metros, pode estar em quilômetros, pode estar também em centímetros. Mas, nesse exemplo que a Pró está utilizando aí, que está em metros, a gente observa indo do zero até os 150, quer dizer que cada centímetro do mapa representa 150 metros. Entendido? Agora, a Pró tem um desafio, não é? Os mapas, como eu já falei, eles podem ser usados para orientação de pessoas ao se movimentarem no percurso. Então, a gente utiliza o mapa para conhecer, né, o espaço em suas várias características, porque a gente já viu que tem mapa político, não é? Tem mapa físico, então a gente observa características diferentes de acordo com o mapa, mas eles também podem ser utilizados para saber o percurso, para saber para onde eu vou, para onde eu venho, não é? Que rua, de repente, eu sigo, que direção eu tomo, se para a direita, para a esquerda. Então, os mapas, eles têm uma utilidade para o que é muito amplo e também para o que é menor. E eu posso utilizar o mapa para um percurso, para ir de um lugar para outro. Eu posso desenhar um mapa daqui de onde eu estou, por exemplo, para a minha casa, ou para a escola, ou para algum outro lugar na rua. Mas aí, a Pró tem um desafio, você pensar um pouquinho aí como é o caminho da sua casa até você chegar lá na escola, hein? Pensa aí um pouquinho neste trajeto, nesse desenho, se você fosse representá-la através de um mapa, como é que seria o seu caminho de casa até chegar na escola. Pronto. Pensando aí nisso, você vai poder desenhar, não é? Esse mapa e prestar atenção na atividade que sua própria parou aí para você, tá bom? Foco no mapa e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.